Eu fico é comer? Não, eu não. Eu fico é cachaça? Me entendo! Séculos atrás, a Riot fez um pronunciamento dizendo que o Bronze 5 não existiria mais. Mas a Riot pode até tentar escondê-los, colocando-os em outras regiões, mudando seus nomes e dizendo que eles não existem mais. E o LoL pode até enferrujar. Mas enquanto eu, o Guardião dos Bronzes, continuar existindo, os Bronzes sempre vão estar protegidos. E esses sempre serão, os mistérios, do Bronze 5. Devido ao altíssimo nível de precisão, dos jogadores dessa região, somente aqueles, que desenvolvem por completo, o reflexo apurado, se tornam capazes de sobreviver. Em meio a tantas skills, sendo utilizadas com total perfeição. Música 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 Insect do Aralto Música 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 Ao longo do Ar, ao longo dos anos, os jogadores de WW dessa região, se tornaram grandes matemáticos, e se especializaram em usar suas ultimates de forma calculada, para que possam percorrer distâncias que vão além, da compreensão humana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cria do Vibora contra Fofa e Rabuda Olha os clans, olha os moves! Faker, o que foi isso? Boa! 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 Isso é muito louco! Em certas jogadas, o cérebro de um bronze precisa processar tantas informações por segundo que ele acaba entrando em pane e não consegue compreender aquilo que se passa a sua frente. Boa, é melhor o pedregulho aí, mané! Olha a pedra! E aí E aí E aí Se já não bastassem os broses terem que enfrentar dificuldades, até mesmo lidando com seus próprios companheiros, eles também passam por sérios problemas contra os monstros da Django, que exploram a inocência. Acabem.